Salve para o canal do Nando! Uau, que lindo! Salve, rapaziada! Nando Nelson novamente. Acabei de sair do... Cai... Cai... Acabamos de sair do cinema. A gente foi ver Guardiões da Galáxia. Todo mundo morre, né, mano? Esse aqui é meu primo Richard. Na verdade, ele é o namorado da minha prima. Então, tá noivo, então já é primo. É, primo... Cada um tem o primo que merece. Enfim, rapaziada. A gente vai no Festival de Torresmo. E eu vou encontrar com o meu amigo Pedro. Do canal Expedição Y. O cara é amigo meu desde os... Os quatro anos de idade, mano. Tô felizão demais de ver ele. E é isso aí, rapaziada. Inscreve no canal. Curte, compartilha e vem com nós. Demorou? Eu peguei na barriga dele ontem. ele não tô bem tratado ou ia ter em Goiânia bem no dia que eu vou voltar pra lá né eu não ia mas eu vim aqui opa moça boa noite deixa eu dar uma petiscada aqui tem muita gente muita coisa a choperia ele disse que tá do lado de lá do palco velho olha o torresmão de rolo aqui ó caralho eu tô no paraíso eu estou tão empolgado meu tô tão empolgado com o preço também é meio salgadinho mas vale a pena o pedro está do lado esquerdo lado esquerdo e caralho satisfação demais e aí meu jovem irmão cara prazer não segura prendeu prendeu meu botão gente como eu tava falando isso é o pietro filho do pedro nós se conhece desde os quatro anos de idade acho que é o amigo mais antigo que eu tenho então se inscreve lá no canal deles pedro são uai e é isso aí velho vamos curtir um showzinho aqui né e comer torres é o cara é o cara é bravo mesmo pedro é bravo é bravo é bravo é bravo eu não posso aí te ver que curtir demais sim mais ele faz assim o cara tem o cara tem 300 de polo o cara é bom é bom igual ao original igual não tem jeito igual um pombino o fred é fred fred é mais o cara é bom 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 é um berranteiro ó tem torresmo de frango vai deixar provar isso aqui eu faço lá em casa ele parou assim, ele parou e pelo menos isso aqui eu faço lá em casa Gente, eu quero comprar trem Mas é caro Vai ter um show do Queen Cover ali Só que tipo Eu tô cansado Meus acompanhados estão o que? Cansados também Então assim gente, a gente tá cansado Eu acho que vai morrer no torreio de frango ali mesmo Eu quero provar na sua conta, bora Tem cinco estilos diferentes Lager, Ipa, Vais, Black Vinho Vinho, vinho Vinho Manda um salve pro canal do Nando Nelson Salve pro canal do Nando Tomar um choppinho de vinho aqui, mãe, perdoa nós Gente, eu vou escolher um torresmo pra nós provar Tô caindo Radical Acabou de pedir 300 gramas deste daqui E esse aqui é qual? Primeiro Ah, que trem bonito da porra, viu? Obrigado Mandar, eu vejo isso aqui, mandar um salve pro Peterson, né mano? É isso aí, rapaziada Bora e almoço o torremes pra vocês Ai, eu tô tão feliz Tô tão feliz Tô tão feliz Tô tão feliz Eu vou escolher um salve pro Peterson Tô tão feliz Uau, que lindo Find me Somebody to love Find me Somebody to love Find me Somebody to love Lindo demais, Uberaba E agora, vamos assim, ó Find me Somebody to love Find me Somebody to love Find somebody to love Dois mil anos depois Pois é gente, a gente acabou de ver um pouco do Bohemia Rapzodia Inclusive o nome desse vídeo vai ser Bohemia Torresmo Rapzodia Mano, é igual os meninos tá falando, o show é foda mano, mas os caras vêm no domingo O povo tem que trabalhar Aí tipo assim rapaziada, se inscreve no canal, curte, compartilha E até mais Sobrou a relação de nada do Vigia E você não sabe como é Caminhar com a cabeça na mira de uma gata Metralhadora alemã Ou de Israel Essa é, eu faço essa parte A Steph, eu me sei Steph aí ó Chegando novamente Estou perdido Vamos vovó Donald, será que eles tem café?